Vamos começar Sabe quando você some, sabe a dor quando se esconde Sabe, sabe de querer, sabe só em você Pensei que fosse passe amor, mas foi difícil achar você Volta só um pouquinho o flor, pra quem veja acontecer E sem motivo quer me achar, olha pro céu que eu vou tá lá Em cada dor tá que chover, a flor molha no céu E o que eu pensei te contar, em seu corpo deslizar amor de Deus Sabe quando você some, sabe a dor quando se esconde Sabe, sabe de querer, sabe só em mim você Sabe quando você some, sabe a dor quando se esconde Chove só em te querer, chove só em mim você Eieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie Uma de outra? Ela lá? Ela lá? Eu percebi que me tinha quando... Eu tava pro Tom? Eu percebi que me tinha quando dizia que me amava Enquanto eu tanto te queria você só me enrolava Um trapaceou me enganou, você só me iludiu Mas esse jogo acabou, a sua páscara caiu Tchau, tchau, eu me cansei de você, tchau Tchau, não quero te ver sofrer, tchau Já não vou te dar mais moral Vai, vai, sai embora Tchau, tchau, tchau Tchau, eu me cansei de você, tchau Já não quero te ver sofrer, tchau Já não vou te dar mais moral Vai, vai, sai embora Tchau, tchau Bom, vamos que tem que levar você na sua casa e eu dei um em uma hora.